Nasceu Jesus Estamos aqui para arrancarmos com a nossa atividade Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Já tivemos a primeira edição em 2015 Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Vamos cantar o hino que vai se seguir de uma oração Obrigado 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 Obrigado